Foi executado com vários tiros na cabeça, perdão, vários tiros no corpo, não foi só na cabeça, na cabeça tiveram tiros também, obrigado viu coitê pela correção, foram vários tiros, alguns na cabeça e outros no corpo, agora esse rapaz, esse homem, o detalhe é isso, ele estava dentro da sua própria casa, Acabei de dizer agora, ah vamos para o interior, uma cidade mais tranquila, uma casa para que a gente fique tranquilo, ah meu Deus do céu, os caras não querem saber onde você está, acabei de dizer agora um pouco também, a realidade é redundante, mas tem que falar, tem que falar com você que está ligado em casa, vem comigo aqui, é, O Tribunal do Crime, o STC, o Superior Tribunal do Crime, sentencia, condena e a execução tem que ser, muito bem, cumprida, mais uma vez, as informações agora com o Ronaldo e Gachirá, vai! Na noite deste domingo, o Juscelino Viana dos Santos, de 35 anos, foi assassinado na área de sua casa, situada na rua Laodiceia, no bairro Fraternidade. Segundo relatos de vizinhos, pelo menos três pessoas foram até a residência da vítima, que morava sozinha, e participaram diretamente na execução de Juscelino. Durante a ação, um dos criminosos deixou cair um carregador de pistola com várias munições de calibre 9 milímetros. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas, ao chegar no local, Juscelino não apresentava sinais vitais. A vítima apresentava perfurações na cabeça, nas nádegas e na região das costas. Segundo informação de um dos vizinhos aí, disse que é um corola preto, e tinha quatro ocupantes, pararam lá na esquina, três desembarcou e deslocou até aqui na residência aqui, onde executaram a vítima aí. A polícia checou a identidade da vítima, que preliminarmente não possui passagens criminais. A polícia civil esteve no local para dar início ao inquérito policial, identificar os autores e a motivação do assassinato. O corpo de Juscelino segue no IML e aguarda a liberação para o funeral. O que é que nós vamos dizer? Eu quero aí a sua opinião. 9, 9987-2056. O que é que nós vamos dizer mais aqui? Noite de domingo, tudo tranquilo na cidade. Vamos agora, né, para o nosso merecido sono. Aí o cara está dentro da casa dele. Eu não quero saber, porque tem gente que diz assim, Ah, Renê, mas quem com porco se mistura, farelo come. É verdade. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém. O que eu quero dizer é que as pessoas estão perdendo a vida. Não interessa. É lógico que existe também aí a briga entre facções, é acerto de contas, é isso, é aquilo. Mas nós estamos trazendo a triste realidade de quem vive no interior. Você que me assiste agora, manda recado aí. Como é que está a sua cidade? Está tudo tranquilo? Está em paz? Você consegue sair da sua casa para tomar um lanche com a sua família? Tranquilo. Sentar ali na beira da calçada e uma mesa. Pedir um refrigerante, uma água com tais, por exemplo. Sem estar olhando ao redor. Porque os caras estão chegando e estão matando. Ah não, Renê, então eu prefiro ficar dentro de casa. Fica dentro de casa e os caras chegam e matam também. Executam também. Ah, mas o cara poderia ser não sei o quê. Não interessa. O que nós estamos falando é da vida humana. As pessoas que estão perdendo a vida nas mãos da criminalidade. Oba! Hoje estamos arrebentando tudo.